Posso dizer que a gente não cansa nunca. E agora a gente está aqui e vai ter um filme sobre a enchente de Florença que aconteceu 50 anos atrás, em 66. O Rio de noite teve a enchente estragou livros, obras, muitas casas. E esse ano está sendo a comemoração e agora é o filme de uma pessoa, o pai de um amigo nosso e sobretudo isso. A gente tem um filme sobre a que precisava de um filme sobre a gente que precisava de um filme sobre. Que o que o papo capiu é... A gente tem uma fama de ensa e um filme sobre! A gente tem um filme sobre a gente que a gente tem que ficar no filme sobre a gente. era um homem preocupado em sorte de agrofamilhar de hoje Nossa, vocês estão vendo a velocidade do rio ele carregava tudo ai meu Deus, furou todas as lojas de joias do Pontevec furou tudo, carregou tudo se você nunca veio a Firenze não dá pra entender o quanto está alta a água acho que 3 ou 4 metros de altura do primeiro andar das casas quer dizer, o primeiro andar das casas perto da ponte estava totalmente coberto o saco amarelo não era só amarelo ele levou também o óleo para o aquecimento que estava usando no dia seguinte a água baixou e ficou toda a lama e aquele óleo, aquele petróleo antes e depois e disse que eu estava em silêncio o cheiro de óleo carregou carro carregou bicho carregou árvores móveis joias um monte de coisa o nível da água e no batisteiro os famosos os quadrados do Porta do Paradiso miraculosamente ficaram presos dentro da grade e não perderam espécies de e c'era toda uma med que sembrava como se fosse stata respargada não pedendo pela penura sembrava quase que era um strato de fango que arrima distruto tudo e abandonizado aí chegaram os soldados e o que eles chamam de anjos da lama da Itália toda para ajudar teve essa vontade de reconstrução como acontece sempre nas tragédias né? Tragédias? e agora voltando a gente fez tanta coisa hoje eu que fico fechada sempre em casa quando sai um pouquinho é tão interessante mas olha as ruas de Florença aquilo que a gente viu algumas horas atrás a tranquilidade essa cidade pequena agora que eu estou mais tranquila em casa eu posso explicar melhor o que a gente viu hoje e depois fomos ver o filme que mostrava a enchente de 1966 que devastou a cidade e muita gente lembra Robbie lembra ele estava aqui e eles acordaram de manhã e tinha água até aqui assim por muitos quarteirões perto do rio Arno subiu a água e cobriu todo o primeiro andar e os porões e os porões tinham petróleo para esquentar as casas então esse petróleo foi levado para toda a cidade porque tinha chovido porque tinha chovido por vários dias e de repente eles tiveram que abrir a represa então veio uma água correndo assim e levou bicho levou carro você viu quebrou todas as lojas do Pontevec muitas joias foram perdidas mas o que foi sensacional é que o cara que fez aquele filme que se chama Fantati mais o Marquês Eputi e um senhor do buying office Tayar foram aos Estados Unidos conseguiram o empréstimo de todas as grandes lojas sabe Neiman Marcus essa gente e ajudaram todos os comerciantes que perderam tudo as pequenas empresas que tinham fabriquinhas perto do ano perderam tudo e fizeram tudo isso em tipo dez dias eles conseguiram o empréstimo emprestaram dinheiro depois devolveram o dinheiro e mais vieram todos os voluntários de toda a Itália para ajudar a Florença foi um movimento sensacional Roberto diz que ele lembra a energia a aventura a sensação de reconstrução não se deixar abater totalmente sabe e foi o que a gente viu hoje no filme e eu adorei isso porque eu fico sempre aqui fechada a não ser que eu estou viajando em vez eu fui para o centro e vi um monte de coisa interessante um dia e aí e aí